O projeto Salvando Vidas vai beneficiar Santa Casas e hospitais filantrópicos de todo o país. Os recursos serão utilizados na aquisição de materiais, insumos e equipamentos de proteção para os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente do Covid-19. A campanha Salvando Vidas é uma parceria do BNDES, CNB e empresas privadas de todo o Brasil. O objetivo dessa campanha é arrecadar recursos financeiros para a aquisição de insumos que serão distribuídos aos hospitais filantrópicos de todo o Brasil com o objetivo de fortalecer o combate contra o coronavírus. A sua participação na campanha é bastante simples. A cada R$ 1,00 doado por pessoa física ou jurídica, o BNDES entrará com mais R$ 1,00 de contrapartida até o limite de R$ 100,00 milhões. Todo esse recurso será utilizado para a aquisição de insumos que serão distribuídos por todos os hospitais filantrópicos do Brasil. Nós contamos com a sua participação nesse momento. Muito obrigada. Kézia Loyola para o Minuto Assembleia. Kézia Loyola para o Minuto Assembleia. Legenda por Sônia Ruberti